Estamos no município de Itapecuru Mirim, mais precisamente aqui na sede da Câmara Municipal, no plenário do Poder Legislativo, plenário Ercílio do Lago Filho. E aqui ao meu lado está o vereador Neguinho da Saúde, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Neguinho da Saúde porque, obviamente, neguinho, você se empenha muito em cuidar da saúde da população. Como você comenta, então, esse trabalho, vereador? Bem, esse trabalho é um trabalho que a gente se sente bem em fazer, que a gente se sente honrado em fazer esses trabalhos. E honra não só a mim, mas também a minha família e o nosso povo de Itapecuru. Você que conhece bem, Neguinho, apesar de você já nos informou que é seu primeiro mandato, mas você conhece bem aqui os problemas de Itapecuru Mirim. em todo o município, em todos os setores, em todas as regiões, em todas as comunidades, em todos os povoados. Você conhece muito bem aqui o município como um todo. Com base em tudo isso, que pedido você faria ao governador, para que o governador destine mais ações, traga mais melhorias? Que pedido você faz de modo especial, então, ao governador Flávio Dino? Eu tenho um pedido especial para fazer com o governador Flávio Dino. É ver com carinho e ver com olhar especial o nosso hospital regional. Nosso hospital regional, a gente está pedindo socorro. Bem, bem, bem. Nós tivemos o quê? Anteriormente, nós tivemos uma parceria da Assembleia, junto com o governador, onde foi destinado 42 ambulâncias, que foram doadas para os municípios, via os deputados estaduais. Estou aqui parabenizando o deputado estadual Wendel Lages, que teve a sua participação, que teve a sua indicação da ambulância. Eu, aqui nessa casa, fiz uma indicação pedindo para ele, protocolada, para fazer essa doação para o nosso município, porque essa ambulância poderia ser destinada para qualquer município. Nós temos 217 municípios, mas carinhosamente ele atendeu o meu pedido, porque o nosso povo de Itapecluo pede socorro na saúde. Nós temos infraestrutura, nós temos vários setores, mas o primordial é a saúde do nosso povo. Linho, de forma totalmente imparcial, independentemente de que bancada você fique, se você é a opulsão, se você é a situação, independentemente de bancada, qual a sua avaliação da atual gestão? A minha gestão que eu vejo hoje, ela poderia ir mais longe, além. Porque hoje nós temos dois deputados aqui em Itapecluo, nós temos o Estado-Ovo Federal. Faltou uma parceria, um diálogo maior, também com o nosso governador Flávio Dino, para que nós pudéssemos ter mais ações. Nós temos aqui em nosso município uma única MA, que é a estrada que liga Itapecuru a Cantanhede, que é a do Moreira. Que essa estrada, eu tenho certeza, se tivesse tido um carinho especial do nosso legislativo, junto com o nosso governador Flávio Dino, ela teria muito boa. Porque as nossas estradas, hoje disse mais, elas estão péssimas. Nós precisamos também melhorar o acesso, para as pessoas poderem locomover, desovar as suas mercadorias, os seus produtos, e também socorrer as pessoas. Você é situação ou posição aqui na casa, é o prefeito? Eu sou o povo. Eu sou o povo. E qual a sua nota no prefeito atual? Eu daria uma nota 6 para o meu prefeito. Muito bem. Estamos, neguinho, aqui no município de Itapecuru, estamos também no ano de 2020, é um ano de eleição. Você coloca seu nome, então, já, à expulsão do partido, como pré-candidato à reeleição, vereador? Estou. Estou no partido, estou no Avante, nos 70, já declarei desde o início, no momento que eu entrei aqui, sempre tive essa preocupação da minha reeleição. Por isso, então, eu nunca parei de trabalhar. Nos últimos três anos e três meses, nós tivemos vários momentos felizes, como essa ambulância que o nosso deputado, junto com o nosso governador e o nosso presidente da Assembleia nos doou. Nós tivemos agora um pedido para o nosso deputado federal, Neto Marreca, que é um ralho X para o nosso hospital. Ele me prometeu que vai atender, entendeu? Nós temos um posto, nós estamos lutando lá para o Campo do Meio, um povoado que nunca viu água no dia da vida, é preciso estar sempre levando carro-pipa, entendeu? Nós temos uma quadra coberta que nós pedimos para o nosso bairro Zinha Sarney, que é um bairro que tem 23 anos, que não tem lazer nenhum. Nós estamos lutando por essa quadra lá. Essa quadra já é um sonho que vai se realizar, que é uma emenda do deputado federal Júnior Marreca. Então, assim, sinto muito feliz por ter, eu lamento por nós, legisladores aqui da nossa Câmara, não ter emendas positivas, porque eu poderia muito bem destinar em várias situações, mas aqui em Itapecru nós vivemos apenas com salário de vereador. É com esse salário que a gente sobrevive e procurar ajudar os amigos da melhor forma possível. É impossível se fazer isso, mas nada é impossível com a benção de Deus. Sem dúvida nenhuma. Neguinho, aproveitando aqui o espaço, portão e imprensa, esse povo maravilhoso, essa população guerreira, gloriosa, hospitaleira aqui do município de Itapecuru Mirim, sua mensagem para o futuro melhor, para o futuro mais promissor? O povo de Itapecuru, vamos avaliar todos os candidatos. Não vamos votar por dinheiro, vamos votar por conhecer o candidato, por saber a realidade dele, para saber quem é ele, para saber o coração dele. Será que ele é bom? Será que ele é bom? Então, se ele é bom, ele merece o seu voto. Quem vende o seu voto, pelo amor de Deus, esse candidato que tem a cara de pau de comprar o voto de vocês, ele não tem coragem de trabalhar por vocês, de deixar a porta aberta, o portão aberto, e simplesmente vocês baterem no momento mais difícil, uma hora, duas horas, três horas da manhã, ele vai atender vocês, porque ele não vai ter compromisso. Compromisso, sim, é aquele que se candidata por amor à sua terra, e muito mais por amor ao seu povo. E o meu Itapecuru é um povo que conhece a realidade de cada um de nós. Não vamos avaliar nenhum candidato por A e B ter falado, vamos avaliar conhecendo o candidato. E eu estou à disposição do meu povo de Itapecuru, para que nós possamos continuar lutando e fazendo diferente.